Meu nome é Lucas, sou de origem humilde, filho de caseiro, nunca conheci meu pai, sou de uma família tradicional, minha mãe nunca fez nem o segundo grau completo, mas sempre lutou para que eu conseguisse estudar. Na visão dele, na visão de muita gente, a gente precisa estudar, trabalhar, conseguir um bom emprego e isso é uma vida de sucesso. E eu não aceitava isso, eu achava que isso não seria tudo que eu poderia conquistar, mas segui, porque era só o caminho que eu tinha. Então eu consegui seguir, fui, estudei, fiz tecnologia de petróleo e gás, trabalhei embarcado, consegui o que até então seria o caminho ideal, mas vi que não estava feliz. Então eu comecei a buscar formas de como sair daquilo ali, porque aquele caminho não era um caminho para mim, eu não me achava naquele caminho, eu estava infeliz e eu precisava achar um caminho novo, ao contrário do que me falaram que era o caminho certo. Como eu já estava insatisfeito onde eu estava, eu comecei a procurar fontes de como eu começava, como eu achava outro caminho para seguir. Até que eu achei o marketing digital, comecei a pesquisar, a entender, aí comprei um curso de tráfego, comecei a entender como que eu fazia para usar a internet para vender produtos. E no caso eram produtos físicos que tinham lá para serem vendidos. E aí eu fiz o caminho normal, falei, beleza, agora eu estou ganhando dinheiro, saí, trabalho embarcado, consegui começar a ganhar dinheiro com uma afiliada. Falei, beleza, agora eu estou ganhando dinheiro, vendendo produto físico. Qual o próximo passo? O próximo passo é, vou achar alguma empresa que eu consiga fazer meu produto físico, virar produtor. Foi então que conheci a capital, que era a mais conhecida no mercado por fazer tudo. Eu só teria o trabalho de vender, no caso, eu não precisava me preocupar com logística, essas coisas todas. Eu só precisava fazer, ter o dinheiro lá para fazer o produto e vender o que eu já sabia, né? Eu já era afiliado de outros produtores. Eu não pensava em desistir, porque eu já sabia de onde eu tinha vindo, né? Eu sabia que onde eu vim não tinha um caminho bom. E onde eu estava, pelo pouco tempo que eu já estava conquistando, já tinha conquistado muito mais do que 10 anos de carteira assinada. Então, eu não pensei em desistir. Eu falei, beleza, vamos achar maneiras de continuar, achar novas formas de fazer. Conforme eu fui crescendo, evoluindo, eu fui conseguindo ter mais tempo com a minha família. Porque, querendo ou não, hoje a gente tem um escritório que a gente já está grande, a gente já fatura mais de 5 milhões por ano. Então, a gente, perante o que eu conhecia de faturamento, de ganhos, eu nunca imaginei faturar 5 milhões em um ano. Tipo, se eu quiser hoje fechar aqui e ir para casa ficar com meu filho e com a minha esposa, eu consigo. Então, isso é uma coisa que me deixa fascinado, porque eu tenho liberdade. Fora, lógico, né? Que está me dando independência financeira. Hoje eu não estou preocupado no final do mês na conta. Hoje eu posso sair para passear. Se eu quiser fazer uma viagem, eu posso. Eu posso comprar um brinquedo para o meu filho que imagino que não quer comprar. Outro dia eu comprei uma motinha que foi R$ 1.600, que na época era o salário de um mês todo. Então, hoje a gente está com a empresa, tem 6 funcionários. Isso porque a gente está com a empresa enxuta. Eu preciso contratar mais gente, então a gente vai gerar mais empregos. E muitos dos funcionários que tenho hoje são pessoas que eu já confiava desde sempre, mesmo até já eram alguns amigos do passado que eu vi que tem potencial, e eu trouxe para perto da empresa para me ajudar nesse crescimento. Então, eu acredito que não só a minha vida eu consegui transformar, a vida da minha família, eu tenho conseguido ajudar a transformar a vida de algumas outras pessoas também. Transformação é liberdade. Liberdade de você... Liberdade de tudo. Eu tenho liberdade de espaço, de tempo, de dinheiro. Eu tenho liberdade de decisão. Quando eu era de carteira assinada, uma coisa que eu sempre ouvi embarcado era, a gente dava uma opinião para melhorar o serviço, para facilitar. O chefe falava assim para mim, você é pago para fazer, você não é pago para pensar. Então, faz do jeito que eu mandei e vamos embora que a gente tem tempo. Quem tem me ajudado e confiado muito também é a minha família, a minha mãe, que praticamente foi mãe e pai por muito tempo, e a minha esposa, né? Que a gente já tem uma história diferente. Nossa história... Hoje eu digo que a internet me deu tudo. Desde a minha esposa, que eu conheci na internet, a mais de 2 mil quilômetros de distância, me deu hoje o meu filho que eu tenho com ela, me deu a profissão, me deu a empresa, me deu a liberdade, então a internet me deu tudo. Então, eu tenho muito o que agradecer. Tanto a minha mãe, que sempre fez de tudo para que eu conseguisse, no caminho, na visão dela, trilhar o caminho certo, porque até então o caminho certo era aquele. Eu trilhei, vi que não era, mas ela sempre me apoiou, ficou até com medo quando eu falei que ia sair de barcado para empreender na internet. Ela falou, meu filho, consegue arrumar uma carteira assinada, vai entregar o currículo. Eu falei, mãe, relaxa, deixa que a gente vai fazer um negócio diferente aqui. E hoje ela está vendo, ela não entende muito, mas ela está vendo. E a minha esposa que sempre me apoiou, porque querendo ou não, quando a gente está começando, quando a gente está construindo, a gente acorda 9 horas da manhã, vai dormir 2 horas da manhã, e ela está ali do lado, está me apoiando. Então, tenho muito o que agradecer por ter esse ecossistema também me ajudando a crescer.